Olá, aqui é o Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho, e hoje nós iremos falar sobre iridotomia, ou iridectomia, como gostam alguns colegas médicos. Deixe logo sua curtida aqui no vídeo, porque dessa forma você vai ajudar outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. A iridotomia é um furo na íris. Esse furo vai facilitar a drenagem do líquido da pressão do olho. Ela é o procedimento clássico para prevenir crises de glaucoma agudo em pessoas que têm alterações da íris e em pessoas que têm um inchaço do cristalino. Por exemplo, as pessoas que têm catarata. Essa função de abertura do ângulo de drenagem que a iridotomia faz, ela também pode ser feita através de uma outra técnica conhecida como iridoplastia. Mas aí é um assunto para um outro vídeo. A importância da iridotomia é em função de que, quando ocorre uma crise de glaucoma, com elevação muito grande da pressão intraocular, o risco de perda da visão é muito alto. Então, vale muito a pena fazer este procedimento para evitar estas crises. Quanto à técnica para que possa ser feita a iridotomia, nós utilizamos, no preparo do paciente, a aplicação de gotas de um colírio de pilocarpina para preparar a íris para receber o laser e também gotas anestésicas. A anestesia é feita de forma local. Geralmente, utilizamos uma lente, colocamos sobre o seu olho e, em seguida, nós fazemos alguns disparos de laser. Particularmente, eu gosto de combinar o laser de diodo amarelo com o IAG laser. Nessa parte da aplicação do IAG laser, o paciente pode sentir um certo incômodo na aplicação e podem existir pequenos sangramentos, porque a íris, ela contém vasos sanguíneos. A iridotomia é um procedimento seguro. Em alguns casos mais raros, podem existir sangramentos maiores e, também, devido à proximidade do cristalino, nós podemos ter uma pequena lesão na cápsula anterior desse cristalino. Nessa situação, o paciente deve ser operado em seguida e extrair esse cristalino que, usualmente, ele tem catarata e vai ter o benefício da cirurgia de catarata. Em minha experiência de quase 20 anos fazendo esse procedimento, eu tive somente uma complicação, que foi um sangramento maior do que o habitual. E se formou um coágulo no olho do paciente e, na semana seguinte, nós operamos esse paciente, retiramos o coágulo e aproveitamos e corrigimos também a catarata. Então, é bastante difícil termos uma complicação. Logo após o laser, nós aplicamos algumas gotas de colírios de anti-inflamatório. E nós prescrevemos alguns colírios para que o paciente possa utilizar por alguns dias. Como a íris regula a entrada de luz dentro do olho, é muito comum que o paciente tenha uma certa sensibilidade à luz. Então, quando ele sai na claridade ou, às vezes, quando ele vai assistir televisão, é normal que sinta um certo desconforto durante alguns dias. Uma outra situação que pode ocorrer, porém, de forma infrequente, é quando retiramos o colírio de anti-inflamatório e o olho pode reclamar porque está acostumado com aquele colírio. E, algumas vezes, o olho pode ficar vermelho nessa situação. Se você gostou desse vídeo, aproveite e se inscreva no canal. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!